Olá, boa tarde a todos. Hoje dia 6 do 6 de 2013, 6 de junho de 2013, vou começar minhas análises. Não sem antes pedir para vocês aí, olha, inscrevam-se por gentileza aí no canal, olha, vocês vão receber sempre que eu postar um vídeo, normalmente é uma vez por dia, mais ou menos nesse horário, vão receber aí uma notificação no e-mail de vocês, notificaçãozinha, dizendo que eu postei o vídeo, só isso. E aí vocês vão poder assistir aí quando for mais conveniente. Então, por favor, lembre-se, aí embaixo é importante para mim, vocês se inscreverem aí no canal, aí no YouTube, aí embaixo, aí mais ou menos nessa região aí que as setas estão apontando, tá? Não é aqui nesta tela onde vocês estão vendo as minhas análises, tá? E contatos comigo aí em onda3trader.com, podem perguntar o que quiserem, tá? E às vezes eu estou online também no Skype, em Onda 3 Trader, tá? Skype Onda 3 Trader, podem ligar também se quiserem, às vezes eu não estou online, mas às vezes eu estou, tá? Podem até mandar um e-mail dizendo, pô, dá para entrar online, quem sabe eu entro, tá? Se eu estiver aqui, puder, sem dúvida nenhuma, tá? Bom, pessoal, vou começar as análises aqui, estou até com um pouco de medo de abrir essa tela, porque eu estou comprado em mini índice, comprei pelos 4 minutos, e não sei o que aconteceu. Eu vou dar uma olhada aqui primeiro no mercado externo, como eu sempre faço. Vamos lá. Ontem ele tinha vazado aqui para baixo, né? Essa linha de tendência que eu tinha traçado aqui, aliás, esse canal de tendência de alta que ele vinha aqui já fazia bastante tempo, né? E eu estou aguardando que ele, estou torcendo agora, né, para que ele volte aí para dentro. Deixou uma vela bonitinha aqui para a gente hoje, embora isso aqui não feche agora, tá? Não vai fechar, isso aqui é o futuro do Dow Jones, né? Como vocês podem ver aqui, vamos ver se vai aparecer aí na tela para vocês. Ah, não está conseguindo agora, porque eu estou aberto aqui o... Vamos lá. Olha lá. Tá? Então, de qualquer forma, está deixando essa vela bonitinha aqui agora. Vamos torcer para que amanhã isso aqui volte para dentro desse canal de alta. Vai ter desconfigurado o canal, mas se voltar para dentro aqui e continuar subindo, para mim, tanto faz. O tanto que suba, né? Eu acho que é o que todo mundo torce aí. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos mercados. Não queria nem ver isso aqui, mas tudo bem. Já vi que está acima do que eu paguei, está bom. Está deixando também aqui embaixo esta velinha. Muito bonitinha. Um martelinho no fundo, tá? Pode ser que amanhã abra para cima. Não sei o que vai acontecer. Pode ser que venha para baixo ainda. Não dá para saber. Mas o que tudo indica é que vai... Vai dar um retorninho para cima aí, pelo menos. Eu estou torcendo para isso. Acho que isso pode acontecer. Vocês estão vendo que ela caiu aqui, veio para baixo dessa LTB vermelha que eu tinha traçado aqui. Não chegou a superar com vontade aqui a 72, a média móvel, né? 72, nem os 57 mil pontos que eu falava que era o divisor de águas aí para mim, os 57 mil pontos, né? E veio, fez um novo fundo aqui. Vocês estão vendo que está abaixo aqui, ó. Esse aqui está abaixo desse, tá? Então, fez um novo fundo, infelizmente. Então, agora a gente tem que aguardar para ver se não vai cair mais, tá? Ele pode até dar um retorninho aqui amanhã e depois voltar a cair, não sei o que vai acontecer. Tem que aguardar para ver, né? Se fizer uma nova máxima sem fazer uma nova mínima, ótimo. Ótimo, né? É o que eu aguardo que faça. Pode ser que ele abra para cima aqui e durante o dia ele venha, cai e feche uma velinha preta. Também pode ser. Vamos torcer para que só vá para cima isso aí, né? Eu hoje tinha Itaúsa, quer dizer, ontem mesmo, né? Acho que eu fui estopado. Olha lá, fui estopado aqui, me pegou bem aqui embaixo, tá? Ué, 8,94, então não pegou. Então, não estou entendendo. Ou esse gráfico está errado. Vou botar aqui uns 5 minutos para ver. E vamos voltar para o diário. É, não, então foi hoje. Estopou aqui hoje, tá? 8,94, pensei que tivesse sido ontem. Realmente não foi ontem, foi hoje, né? Me estopou aqui e subiu, voltou a subir, tomei uma violinadazinha aí. Não tem problema, era uma posição pequena. Estou de fora, agora só olhando. Deixa eu até apagar isso aqui para não confundir com nada aí. Só estou de fora, olhando agora. Está subindo, as médias estão inclinadas para cima. 305 aqui embaixo, 72 aqui no meio. Está indo bem. Enquanto não fizer um novo fundo aqui, ou vier para baixo da 305, para mim vai continuar subindo isso aí, tá? Então agora eu não tenho, a não ser JBS, que eu ainda tenho, deixa eu ver. É, JBS ainda tenho, está subindo, está bonita. A 305 está abaixo da 72, posição certa. Desde daqui elas descruzaram, né? Então começou a subir. Embora aqui tenha vindo para baixo, mas recuperou. E eu acredito que se passar aqui essa região, agora dos, eu diria dos 7,30, pode ser que vá atingir lá o topo anterior, próximo dos 7,80, 7,70 nessa região aí, tá? Voltando aqui para o índice futuro. Vamos começar a analisar os nossos papéis aí de sempre, né? Vocês estão acostumados. Quem quiser pedir algum outro papel, é só falar. Fiquem à vontade, tá? Por acaso, estou conectado no Skype agora, só que está como ocupado. Deixa eu tirar daqui, se alguém quiser ligar agora, nesse momento, pode ligar, tá? Só que eu vou ter que parar de falar um pouquinho aqui, porque sou eu mesmo que vou atender. E não tem edição isso aqui, tá? O que eu estou falando é o que vai para gravação. A LLL3, posso falar bobagem, vocês vão ouvir bobagem, não tem jeito. A LLL3 está subindo, está tentando formar, fazer um novo topo aqui, tem feito pivôzinhos de alta aqui, desde aqui de baixo, né? Está indo direitinho. Não tem feito novo fundo, com esta exceção aqui, de sombras, né? Então, agora, desconfigurou um pouquinho, né? Vamos ver se ela consegue superar isso aí, né? Quem foi estopado aqui, nos 10,47, 10,44, eu acho que estava, tem que aguardar agora superar esse topo, voltar, não fazer um novo fundo e tentar entrar novamente se quiser, né? Se não, é procurar um novo papel, ok? Muito bem, aqui, vocês podem ver que está havendo uma discrepância, né? Uma, uma, como é que eu chamaria isso? Tem um nome mais próprio para isso, mas eu não sei agora, não está vindo na cabeça agora, infelizmente, mas aqui está caindo, olha, e aqui está subindo. Então, pode acontecer, pode acontecer, não é que vai acontecer, de a qualquer momento esse preço voltar, tá? Então, precisa ficar bastante esperto aí, se alguém tiver a LLL3 ainda. Muito bem, BBAS3, BBAS3, só um minutinho, BBAS3, estou vendo uma coisinha aqui, gente, só um minuto. Muito bem, BBAS3 está caindo, veio aqui apoiar na 305, já tinha chamado a atenção de vocês para isso. Espero que vocês tenham saído aqui nos 24,47 do restante da posição. E agora é aguardar um novo momento aí para ver o que nós vamos fazer, né? Isso aqui já deu um lucro aqui de 16,81%, e aqui no 0 a 0, então 16,81, 17, 8,5% aí. De lucro em cima do montante total aí do capital investido, né? E agora está apoiando na 305, vamos aguardar para ver o que vai acontecer, vamos esperar um novo sinal aí para a gente tentar entrar comprado, tá? BBDC4, BBDC4, também está vindo um pouquinho aí, apoiou na 72 nesse caso, né? Deixa eu procurar 305 aqui, 305 está para baixo, nessa linha preta aqui, ok? Deixa eu baixar um pouquinho aqui para a gente poder ver melhor isso. Essa linha preta está aqui, a 72 está aqui, está na posição certa, pode apoiar aqui e voltar a subir sem sombra de dúvida. Só que ela tem uma forte resistência aqui na casa dos 35 reais, né? Então, para pegar agora, chegar a 35, bater cabeça, eu não sei se é vantagem. Então, tem que esperar um pouquinho, também não tem sinal de entrada aqui agora, muito pelo contrário. Pode ser que ela caia mais. Então, estou de fora, só olhando, quem tiver BBDC4, eu colocaria abaixo da média de 72, tá? Então, eu colocaria aí nos 33 ou abaixo um pouquinho, né? Ou então, abaixo dessa vela aqui também, pode ser nessa mínima de 32,65, ou seja, 32,64 ou abaixo. Eu colocaria abaixo das 72, dependendo de onde eu comprei, né? Para não tomar prejuízo e ainda sair do lucro. Bisa 3. Bisa 3, também só caindo. Está dando um sinalzinho aqui de retorno, né? Tentando subir aqui um repique, eu chamaria isso de repique, como foi aqui, como tentou fazer aqui, como foi aqui, como tentou fazer aqui, como foi aqui. São repiques muito curtos, eu acho que não vale a pena arriscar. Por enquanto, eu fico fora. Se vocês quiserem tentar alguma coisa, eu não diria nem que já foi. Eu acho que é na máxima dessa vela, 1,84, 1,85 ou acima, tá? Eu poderia tentar alguma coisa com stop curto, mas eu não recomendo ainda não, tá? Está muito para baixo, tem que esperar mais um pouquinho, na minha opinião. BRKM5, Braskem. Braskem lateralizou, está com cara de que vai cair, está imbicando para baixo aqui, na minha opinião. Pode vir buscar 72 num primeiro momento aí. Quem tiver Braskem, pode colocar o stop ou aqui embaixo dessa vela, na mínima de 15,98, em 15,97, 94 eu colocaria. Ou abaixo da 72, que agora está em 15,67, abaixo disso, né? Um pouquinho. Muito bem. BTOW3. BTOW3 continua caindo, só olhando, não há o que se fazer. Caiu bastante até desde aqui, né? Tentou subir aqui, deu um repique e não foi, né? Espero que vocês não tenham esse papel também agora. BVMF3. BVMF3 também está vindo aí, apoiando na 72. Ontem fechou um pouquinho abaixo, hoje está fechando um pouquinho acima, ou praticamente no mesmo local dela. Eu diria que pode vir um pouco mais abaixo. Deixa eu ver onde é que está a 305. Está aqui embaixo. Pode vir buscar esses fundos aqui? Sim. Tá? Então, um stop aí agora. Para quem não colocou aqui abaixo da 72, eu acho que agora abaixo aqui dos 38,2 de Fibo, aqui na casa dos 13,20, 13,20 e pouco, aí 13,24, né? Por aí. Ou então abaixo desses fundos aqui mesmo, tá? Não há o que se fazer aí na casa dos 12,44. Muito bem. Essa foi BVMF. Vamos para CCRO3. CCRO3 também não há o que se fazer. Só ficar de fora. Já tinha dado stop por aí, não lembro aonde. Já tirei as marcas, mas está bem lateral, como vocês podem ver aqui. Pelo menos isso aqui é uma lateral... Opa, não é isso aqui que eu quero não, gente. É outra coisa. Vamos lá. É aqui, ó. Isso aqui é uma lateralização. Então a gente tem que ficar de fora aguardando para ver para onde vai, tá? Vamos ver... CRUZ3. Senão não dá tempo. Se eu for ver se é o e tudo, ó. Caindo, não há o que se fazer. Quem saiu aqui nos 50% aqui? 31,71. A 8,74%. Beleza. O restante eu falei aqui, ó. 30,18. Quem não fez, eu falei aqui. 29,16. Quem não fez foi estopado aqui agora nos 28,31. E não há o que se fazer. Aguardar. Está apoiando aqui na 305. Pode ser que dê uma entrada aí nela, tá? Novamente aí nos próximos dias. Amanhã é sexta-feira, não sei. Talvez na segunda-feira. Vamos aguardar para ver. Elet 6. Elet 6 também está vindo aí. Está fechando abaixo da 72, mas mais ou menos nela aqui, né? Mas pode ser que se fizer uma nova mínima amanhã, eu acho que vai vir buscar aqui embaixo a cada os 8,40, 8,20 aí no primeiro momento, tá? Então tem que ficar muito esperto aí com a Elet 6, porque está voltando, né? E já faz tempo, né? Muito bem. Vamos lá. Gafisa. Gafisa também lateralizou aí. Falei para sair nos 4 reais aí. Faz tempo, né? Acho que desde aqui eu estou falando isso, né? Então, olha, já faz bastante tempo. Mais de um mês aí. Quase dois meses falando para sair nos 4 reais aí, tá? Para não esperar chegar aqui embaixo. Realizando 50% aqui. E o restante aqui nos 4 reais. E saiu com um bom lucro, né? Porque ali daria mais ou menos 14%, 15%. Então, se realizou 50% aqui, os 50% aí no 0 a 0, ganhou 7%, 7,5% aí. Está de bom tamanho também, né? Melhor do que perder. Não é grande coisa, mas é melhor do que perder. GGBR4. GGBR4 também não deu nada, né? Quem tentou essa entrada aqui a 13,34, falava que não era o meu método. 12,95 foi estopado. Não há o que se fazer, ficar de fora. Agora, aguardar um novo momento para ela, tá? Por enquanto, não tem entradas ainda nela. HGTX3. HGTX3 também está vindo. Está abaixo da 72, abaixo da 305. As médias querendo virar para baixo. Tudo bem. Pode dar uma entrada por aqui com um stopzinho curto, tá? Amanhã ou... Amanhã acho que não dá, não. Ou na segunda-feira. Talvez amanhã, né? Mas não é o meu método, se for amanhã, tá? Com certeza, o meu método vai ser lá pelo meio da semana que vem. Por enquanto, eu estou de fora, tá? Quem quiser tentar, esteja à vontade. Hipermarcas. Hipermarcas também apoiou na 72. Está indo, está vindo um pouquinho mais para baixo. Agora não tem entradas. Quem entrou, entrou por aqui, ou entrou por aqui, ou entrou por aqui. Quando passou a 72, ótimo. Está no trade. Põe o stop no 0 a 0. Fica aguardando para ver se ela vai bater o pé aqui e subir. Porque se ela vier, sai no 0 a 0. Ninguém sai chorando, né? ITSA já falei. JBSS já falei. Posso falar de novo, né? Acho que eu não falei, né? ITSA4. Eu falei que eu tenho, mas não mostrei nada mais do que isso. É, falei que aqui abaixo da 72 seria o stop. Para quem não estopou aí, agora abaixo da 305, 867, abaixo de 867, 866, 864, tá? É um gráfico que também está bem lateral, aí entre os 9 e pouco, lá em cima. Entre os 9,75 e aqui embaixo os 8,54. Então tem que tomar um pouco de cuidado aí com ela, tá? Eu estava comprado por aqui, foi, não saí, deveria ter saído. Tudo bem, acontece, né? Saí no 0 a 0, tá? No 0 a 0 não, saí com um pequeno prejuízo. Porque a posição era bem pequena. Acho que 500 papéis só tinha comprado aí. JBSS3. Minha posição também não é grande, tá? Mas está indo, está 7,20. Eu paguei 6,41. Meu stop já está em 6,71. Então eu vou continuar com ela, não tem problema nenhum, tá? Se subir, fizer um novo top, VF, fizer um fundinho, confirmar um novo top, eu subo o meu stop. Senão vai ficar em 6,71 por enquanto, tá? E, de repente, dependendo do mercado aí, o que for acontecer amanhã ou depois, eu zero a posição num lucro um pouco maior do que 6,71 aí. Lame 4. Lame 4 só caindo também, chamava a atenção de vocês aí, essa zona de suporte aqui pra ela, que eu nem puxei pra lá, né? Vou puxar agora só pra gente ver. Não, não vou não, deixei. Era mais ou menos por aqui nos 16,80, né? E veio pra baixo aí, agora fica de fora. Falei que era um gráfico feio, estou fora dele já faz tempo. E falei que era um gráfico que pra mim estava caindo. E realmente, aí confirmou, está caindo, né? Pode ser que se recupere a qualquer momento, mas não vai ser amanhã ou depois. Eu acho que tem que aguardar mais um pouco aí. LLXL3. LLXL3 caindo, só olhando, tá? Não há o que se fazer. Lupatec. Lupatec também caindo. Eu chamei a atenção de vocês e quem quisesse pegar o pronto de um real aí pra tentar alguma coisa, pode vir pra baixo ainda, sem dúvida nenhuma. Mas se não vier, também ela está caindo. É, não, está caindo. Não há o que se fazer, gente. É ficar de fora. Lembra que eu coloquei aqui, se passasse aqui eu ia tentar alguma coisa, mas mudei de ideia. Já faz tempo que eu estou falando pra vocês ficarem de fora. Eu estou de fora. A gente pode até tentar uma coisinha aqui, mas vai subir quanto? Vai subir de 1 pra 1,30. 30 centavos, né? Não é ruim, mas... Eu acho que vai ser difícil isso acontecer. Não, até que não, tá? Até que não. Talvez valha uma tentativa aí qualquer, tá? Mas... Vamos aguardar pelo menos aqui apontar pra cima, né? Pra tentar alguma coisa. Se não, fica de fora, tá? E um stop muito curto. É um papel muito barato, complicado. Tá muito baixo isso aí. Vamos ver o Magazine Luiza? M-G-L-U... Se não me engano, M-G-L-U-3, né? Magazine Luiza, tá lá. M-G-L-U-3. Magazine Luiza, quem pegou 7,48, já realizou 9,21 aqui com 23% de lucro. 50%. Teve duas chances, quem não fez. Teve a terceira chance, aqui próximo. E agora, 0x0, 7,48 o restante da posição. E aguardar chegar lá novamente, pode chegar sim, sem dúvida nenhuma, tá? Mas já sai no lucro de qualquer jeito. Porque realizou 50% com 23%, põe os outros 50% no 0x0, vai sair aí com 11,5% de lucro. Tá ótimo, né? Onde é que você consegue isso? Em um mês, vai, mas tudo bem. Tá ótimo, né? O que mais? MRFG3. Marfrig, também lateralizando aí, 7,18 é o melhor stop na minha opinião. Tá tentando passar 72, se passar 72, pode ir buscar a 305. Não é que vai, mas pode ir. Então vamos aguardar, tá bem lateral agora. Eu acho que 7,18 é o melhor stop pra ela, tá? MRV. Que se chama MRV E3, o código. Caindo, aguardando um novo momento pra ela. Natura. Natura também fez uma vela lá em cima hoje, devolveu tudo, né? E tá bem feio, acho que pode cair mais um pouco ainda. Vamos aguardar. Ela pode vir buscar aqui a 305 num primeiro momento, né? Se fizer uma nova mínima aqui. Então tem que tomar cuidado aí, quem tiver Natura. Eu acho que abaixo da 305 agora é o melhor stop, né? Quem não saiu lá em cima. Não saiu abaixo da 72, agora abaixo da 305. OGXP3. Por mais que o EIC faça, esses X aí não vão pra cima, né? Continua caindo 1,36. Daqui a pouco tá 1, daqui a pouco tá 50 centavos. Sei lá o que vai acontecer isso aí. Espero que não chegue lá. Mas em todo caso, se tentar uma reação aí, num primeiro momento pode buscar 72, depois pode buscar aqui os 38,2 de fibo e a gente vai ver o que vai acontecer, né? Vamos torcer pra que comece a subir aí, tá? O que mais? OSXB3. OSXB3. OSXB3 também tentando uma reaçãozinha aí. Quem pegou aqui na máxima dessa vela hoje em 2,71? Ela chegou a 2,80. Stop aqui em curtíssimo, né? 2,54 colocaria, tá? 2,54, pegou a 2,71. Dá aí uns 30 centavos, né? Nem isso. De stop e aguardar pra ver o que vai acontecer. Tá tentando. Mas isso aí, gente, já tentou aqui, já tentou aqui, já tentou aqui, já tentou um monte de lugar e não foi, né? Então atenção para OSXB3 aí. PDGR3. PDGR3. Essa eu fui estopada semana passada também, foi essa semana, já nem me lembro mais. No 0 a 0, foi aqui o meu stop. Foi na sexta-feira, 0 a 0. E tá ali mais ou menos, não tomei prejuízo, não tô chorando. Petrobras. Petrobras é o que todo mundo espera. Petro e Vale. Petrobras tá vindo aí pra baixo, deixou uma vela em definição hoje aí. Pode ser que tenha uma reaçãozinha aí amanhã. E eu acredito, se tiver uma reação, ainda pode voltar a cair, tá? Então atenção, se tiver uma reação, coloquem seus stops, armem seus stops, vamos ver se o pessoal não foi estopado hoje aí. Olha, quem colocou aqui nesta vela que a mínima foi 19,25, hoje a mínima foi 19,21, foi estopado. Mas quem colocou aqui 19,18, onde eu achava mais certo, eu falava pra vocês isso. 19,17, eu falei 19 e 14, lembro muito bem, ainda não foi estopado, tá? Foi 19,21 a mínima hoje. Então pode ser que seja estopado amanhã, tá? Atenção aí. Pomo 4 Também lateralizou aí, tá dentro desse retângulo aqui que eu tracei aí, vamos tentar puxar ele um pouquinho pra cá. Muito bem, tá aí o retângulo, não deu nada, tem que aguardar, estop abaixo dessa vela aqui, na mínima é de 12,94, 12,92 eu colocaria o stop e ficaria aguardando, tá? S-B-S-P-3 Sabesp Também tá vindo, não há o que se fazer, falei pra vocês isso já há algum tempo, tá abaixo da 305, saiu daqui do meio das duas, né? Da 72 e 305, quase não ficou aqui dentro. Aqui tinha saído e voltou, e agora parece que saiu definitivamente, que fez uma nova mínima e não fez uma nova máxima, né? Vamos aguardar amanhã pra ver o que vai acontecer com o Sabesp, tá? Tudo é possível, né? S-U-Z-B-5 S-U-Z-B-5, também lateralizando. Se eu tivesse o Z-U-Z-B-5, meu stop estaria abaixo de 7,36, exatamente a 7,34 nesse momento, que é essa linha horizontal vermelha que vocês estão vendo aí agora. Team P3 Team P3 também tá vindo, tá? Passou aqui da 72 pra baixo, já estava abaixo da 305, que tá bem lateral aqui, ó, tá retinha aqui essa linha preta, não sei se vocês estão vendo aí, tá junto essa linha azul praticamente aí, nos 61,8 de Fibo, né? Veio aqui buscar os 32,8, quer dizer, 38,2, inverti os números, mas pode cair mais, tá? Pra mim tá indicando que vai cair mais um pouco, tá? Tem aqui uns suportes, né, pra passar, pode ser que pare por aí, mas não sei, tá? Pode ser que ele venha buscar esse fundinho aqui embaixo, tá? Na casa dos 7,60. Então, atenção, pra quem tiver aí agora, o melhor stop estaria aqui na casa dos 7,80 ou abaixo, tá? 5, Uzi Minas. Uzi Minas também tentou ir aqui, não foi, tá vindo aí pra baixo, atenção aí, stop abaixo dos 8 reais pra ela. Vale 5. Vale do Rio Doce continua caindo, fez aqui, isso vale até ver o semanal, perdeu esses suportes aqui, perdeu esse aqui primeiramente, depois perdeu esse aqui, deixa eu ver o mensal como é que tá, e agora suporte pra ela só aqui embaixo, né? Mais ou menos nos 20 reais aí, tá? Vamos colocar por volta de 20 reais aqui nessa região toda aqui, né? Então eu acredito que ela possa vir aqui 22,50 no primeiro momento, tá? Se não reagir, né? Ela pode reagir sim a qualquer momento, tá? Mas, analisando pelo gráfico, isso aqui pra mim foi uma subida só, e ela pode parar. Pode parar por aqui primeiramente, 26,80, depois por aqui, nos 22,50, depois aqui pra baixo, nos 22 ou abaixo, nos 20 ou abaixo, né? Então atenção aí pra quem, ela pode até buscar 305, que está subindo ainda, né? Então vai ser uns 18, 20 reais aí na hora que ela chegar ali, se é que vai chegar. Vamos torcer pra reagir, né? Voltar aqui pro diário, e vamos ver o nosso índice futuro de novo. Tá ali nos 52,870, Espero que amanhã, esta velhinha aqui, sendo um martelinho, no fundo, tá? Porque fez aqui um novo fundo até, né? Espero que dê uma reação aqui pra esse preço um pouquinho, porque eu também tô comprado num pouquinho aí, tá? Mas meu stop tá bem próximo. Quer ver aqui, ó? Deixa eu colocar nos 4 minutos, acho que dá pra vocês verem aqui. Meu stop tá aqui em 52,60, E eu espero que ela parta daqui pra cima, que foi onde eu peguei, mais ou menos aqui. Eu peguei atrasado, era pra ter pego aqui, não deu, peguei lá em cima. Não tem problema, vamos ver o que vai acontecer. Ok? Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos. Não se esqueçam de fazer a gentileza de se inscreverem aí no canal, tá? É aqui embaixo, no YouTube, mais ou menos nessas setas que estão aí. Não sei exatamente onde tá o botão de inscreva-se, mas deve ser por aí, tá? E aí vocês vão receber uma notificação toda vez que eu postar um vídeo. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Até amanhã, boa noite.